A Verdini subiu, tava segurando o Rafael Marques, o lance seguiu, vem o joalho, o rebote, um chute no Maxi Rodrigues, explodiu ali na parede de pernas o galone, o Maxi Rodrigues e o cabeça, gol! Gol, Maxi Rodrigues, o craque do Newells, de cabeça, faz a festa do time rubro-negro, preocupa Ronaldinho Gaúcho e toda a massa do galo, o Maxi Rodrigues, segundo tempo de jogo, por volta de 15 minutos, o time rubro-negro da Argentina está na frente, 1 a 0, Newells Old Boys e você, acompanhando de novo o lance, nos mínimos detalhes do Fox Sports, Rodrigo Bueno. A falha de marcação, de posicionamento, três jogadores do galo foram um jogador apenas e deixaram o Maxi Rodrigues livre. O Maxi Rodrigues faz o primeiro gol de cabeça do Newells nessa Libertadores. O vice-artilheiro da Libertadores com cinco gols, Maxi Rodrigues ali bateu o escopo! Gol! Gol! E nasce o escopo! Faz explodir de emoção o Colosso Del Parque e escopo vira artilheiro da Libertadores junto com o Joel Tardelli e deixa o Newells ou de voz numa situação excelente. Batida de falta por vários ângulos no cantinho, tirando da barreira, o Vitor foi, mas não teve jeito, bola no barbante, 2 a 0, Newells Old Boys.